Zanatta, olha a paulada que pode acontecer, perdeu o ângulo, pode voltar a René, não. Preferiu a Roberto, pois o peito levantou ao perigo. Barbande! Um gol de Copa do Mundo, telespectador. Uma paulada de Roberto numa fogueada da retaguarda botafoguense. Olha a imagem da festa e a imagem da desolação botafoguense com o Vasco alimentando na conquista da vitória.